Fala rapaziada, essa próxima luta aqui vai dar o que falar em Gogeta vs Janemba Janemba Cara, sem dúvida mano Sem dúvida que o Gogeta ganha Eu não sou o Goku nem o Goku, eu sou o que vai te derrubar Bora Janemba Não, Janemba não, Gogeta, Janemba Caraca, tudo da hora eu torço pro cara errado Tem que parar com isso então eu sou a pessoa errada Eu sou a pessoa errada Eu sou a pessoa errada Eu sou o cara errada A pessoa errada Eu sou o cara errada Quero ver outros! Já era! Sem chance pro Janemba! Janemba! Sem chance Janemba! Sem chance Janemba! Ai que humilhante! Matando na bolinha! Quem tá no toque é ele! DJ Mestal! Olha na voz de Tio Mestal! Olha na voz de Tio Mestal! Olha na voz de Tio Mestal! Olha na voz!